Hoje iremos fazer a troca do gatilho original da carabina Hatsun AirTact PD pelo gatilho da Quickshot. Ele é compatível com as carabinas Hatsun Striker Edge, AR, 1000S e 1000X com gatilho de plástico. E também a Hatsun AirTact PD, ED e Hatsun Alpha. Esse é um vídeo demonstrativo e nós recomendamos que esse processo seja realizado somente por profissionais. Aqui nós já temos uma caixa de gatilho pré-desmontada. Para iniciar nós precisamos retirar esse anel elástico. Agora iremos retirar esses dois parafusos para liberar a tampa da caixa de gatilho. Feito isso, essa tampa pode ser retirada. E essa é a disposição das peças internas da nossa caixa de gatilho. Vamos primeiro puxar a lâmina de gatilho. Sempre tomando cuidado para não perder essa mola que tem na parte de cima. Porque quando você retirar a lâmina ela vai voar. E nós vamos precisar dela novamente. Vou reservar essa mola ao lado, retirar essa peça que está na lâmina. E o pino guia nós vamos pegar ele e colocar de volta na sua posição original. Agora iremos vir com a lâmina de gatilho QuickShot. Vou pegar aquela mola que tinha saído do gatilho original e colocar na lâmina da QuickShot na parte superior. Feito isso, podemos encaixar a lâmina na caixa de gatilho. Você vai perceber que a mola ficou levemente solta. Precisamos então encaixá-la embaixo do conector dessa forma. Vamos agora colocar de volta essa peça conectora que vai encaixada na lâmina. E agora podemos voltar com a tampa da caixa de gatilho. Basta encaixá-la e apertar os parafusos sem forçar muito. Feito isso, o seu gatilho QuickShot está instalado e pronto para uso. Obrigado. Obrigado.